Pede pra acertar ali a marcação e o Marquinhos na cobrança de escanteio. Rogério parou no meio do caminho, toque e a bola vai pra fora. Você vê da movimentação Marquinhos, sai o cruzamento na primeira trave. É mais uma bola que o time do Cruzeiro consegue ganhar ali na área. Ela volta com o Mike. Se posiciona o Cruzeiro no campo de ataque mais uma vez. Olha o Williams, olha o Williams, olha o Williams, ganhou, bateu, que bola perigosa, vai pra fora. A pressão agora é do São Paulo, autorizado, partiu, bateu, que bola. Que pancada de Michel Bastos. Mais do que curado Michel. Tá aí o time do Cruzeiro. Damião, dominou, bate pro gol, a bola sobe demais e vai pra fora. É jogo rápido, é jogo bom. O Ganso tá jogando numa faixa que pode ser boa pra ele, nas costas dos volantes que saem. De repente pode sobrar uma bola pra ele. O William, o William bateu pro gol. Passa venenosa, perigosa essa bola do William. Voltou o Ganso, a bola vai pra área, o tiro pro gol, acompanha o Rogério Ceni. O Meno um pouco mais colocado, o William um pouco mais de força, autorizado. O William bateu pro gol. Passa venenosa, escanteio pro time do Cruzeiro. Espalma ali, olha. Evidentemente tem uma postura completamente diferente. Pintou uma chance e vai fazer! Gol! No Cruzeiro, o Leandro Damião! Sai da velocidade, parte o cruzamento da direita, fecha no comando de ataque, o Leandro Damião tá lá! Um para o Cruzeiro! Zero para o São Paulo! Osvaldo Pascual! Na área, sai ali o primeiro desvio, voltou, disparo pro gol! Espalma, Rogério! Ficho então, hein? Se teve cãibra, já tá no esforço. O ataque é bom! Pintou no São Paulo, cortou pra cruzar! Desce a bola pra fora! Pensa pelo meio, perigosa! É transição, é contra-ataque, três contra três! Pintou no cruzamento, pra trás, pra fora! E o Rogério Sene, partiu, bateu, gol do São Paulo! De tentar defender, Damião, autorizado, bateu, bateu, e não entra! Autorizado, Ganso, partiu, bateu, é gol do São Paulo! Fez e defendeu. Marquinhos, partiu, bateu, gol do Cruzeiro! Marquinhos, Marquinhos, Souza, Fábio Ludol, partiu, pé direito, pra fora! De Arrascaeta, gol do Cruzeiro! Tudo igual! Tudo igual! Luiz Fabiano, partiu, bateu, bateu, gol do Cruzeiro, Henrique! E agora a decisão, Centurion, bateu, gol do São Paulo! Respire fundo! Lá vai ele! Manuel, bateu, defendeu, Rogério! Mão pra cobrança, pegou, Fábio! Perdeu o Lucão, defendeu, Fábio! Valendo a vaga, a decisão, Mineirão, Gabriel bateu! Gol do Cruzeiro! Gabriel Xavier! Na cobrança de pênalti! O Cruzeiro está classificado! É mais um representante brasileiro, vai pras quartas de final, o time mineiro!